Mas meus vasos, hoje o dia tá só a misericórdia do pai, a gente vai fazer um reagindo diferente de todos que eu já fiz. Ah, fica essa briga gospel shop e worship que não existe, é coisa dos costas de Itamanduá. E hoje eu vou reagir a um batera de gospel shops especialista no assunto, sabuca o vídeo, e o especialista no worship, baby batera, até babei azeite que você deve ter visto aí saltar uma baba da minha boca. Então é isso, a gente vai misturar e eu vou reagir e ficar doido a esses dois que são bateras maravilhosas que eu amo, são meus amigos e eu piro neles tocando. Então a gente vai dar uma sacada nesses dois doidos, mandando groove, mandando shops, mandando pop, mandando tudo. E você que tem inveja de algum deles, gaste essa sua inveja sentado no banquinho estudando, ao invés de ficar criticando, até rimou, viu, Bacláudio? Rimou. Só lembrando, meus vasos, não se esqueça, deixa a sua oferta, que é o like, aqui neste vídeo, e também deixe o seu dízimo, que é uma vez só e é vitalício. Se inscreva se já tá dizimando e ative o sino da graça pra você não perder nada. Olha como foi rápido, vamos ao vídeo. Eita, já chegou o fim de São Paulo! Meu parceiro Elias Inácio ali, ó, grande brother. Pegada de bicho, velho. Tá no lugar, Xabu. Comprimentou, vamos ver o que acontece agora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Sao Paulo! Sao levado a custão, gente, que golaço. Isso é Champions League, gente. Bom, bicho, não sei o que dizer. Só balançar. Se liga no hi-hat, galera, ó. É só o que precisa no som. Não é menos, é mais. É o mais no mais e o menos no menos, gente. Não é menos, gente. Eita, meu Deus, meu Deus. Vou falar mais nada, eu só vou ficar no balanço aqui, gente, ó. Tudo com a caixa, ó. Eita, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus, Vaz, olha só. Enquanto você gasta o seu tempo aí, é... Eita, 65. É, gospel shops, tá aí, ó. Dois bateras da Oda fazendo trabalho lindo. Sabuca fazendo trabalho lindo na Black Music, tocando gospel shops, tirando o Oda, bonitão, de verdade. E o baby tocando o pop dele, tocando o lindo cultivo. Gente, é isso É música, gente Sem competição, sem rivalidade Ninguém vai ganhar troféu não, Vaz Seu Costa de Itamanduá, para com essa tontice Respeite o trabalho das pessoas E outra, e outra Ambos também tocam outras ondas Independente deles estarem aí com o vídeo Tocando a parada deles, eles também tocam outras praias Gente, vamos parar com esse negócio Essa amiga, ai Quem toca o chip, não sei o que Ai, quem toca o gospel, não sei o que Faça música, Vaz E respeite o trabalho das pessoas Olha que benção aí, fazer um reagindo de dois matérias Distintos, eu cheguei A minha boca, chegou a transbordar azeite aqui Hoje, e pra você que fica reclamando Ai, pastor, fica falando no meio do vídeo Claro, eu reagindo meu, Vaz Você quer assistir os vídeos na íntegra Eu vou deixar aqui na descrição pra você Que é o famoso tocha E parem de ficar Fazendo essas comparações Faça música E deixem as pessoas ganhar o pão de cada dia Deles com dignidade Seu Costa de Tamanduá E deixem as pessoas ganhar o pão de cada dia